Durante uma semana, alunos de ensino fundamental trocam o descanso das férias de julho pela vivência universitária. É a primeira edição do Ciência e Arte no Inverno, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Campinas. O mundo da química, da medicina, das imagens e outras áreas científicas são apresentados de forma diferente, com linguagem adequada e motivadora. Ensino, pesquisa e a relação com a sociedade convergem na missão da universidade por meio do projeto, que conta com oficinas e visitas monitoradas. Quanto mais cedo as crianças entrarem em contato com a pesquisa, com a ciência em si, mais fortemente eles estarão envolvidos em uma formação melhor. Tentamos escolher de cada área do conhecimento, das cinco grandes áreas, os projetos, mas também escolhemos, convidamos professores que já estão muito acostumados na tratativa do Ciência e Arte nas férias. Se for realmente o sucesso que a gente aguarda, nós vamos implantar a partir de 2016 as duas modalidades. Eles conviverem com a universidade e saberem que a Unicamp não é uma universidade que está lá longe deles, que eles podem estar aqui, fazer parte, virem a ser médicos, cientistas ou qualquer outro profissional e estarem contribuindo também, porque nós aprendemos com nossos alunos, né? E estarem contribuindo para este momento também da universidade. O projeto piloto conta com 90 alunos de ensino fundamental de 30 escolas da rede municipal de Campinas. As próprias escolas fizeram a seleção, se baseando no mérito dos estudantes. Esse público, na verdade, agora vai trabalhar na universidade durante uma semana em atividades comunitárias. Elas são um pouquinho diferentes dessas atividades propostas nos nossos programas de ciência e arte que acontecem no início do ano, porque o público é de idade menor. Então a gente se preocupou nesse primeiro momento de apresentar a ciência da forma mais lúdica que a gente pudesse fazer e fazendo isso em atividades conjuntas. O grupo vai trabalhar ou completo, os 90 alunos, ou então divididos em duas turmas de 45. Entre os jovens visitantes, curiosidade e reconhecimento da Unicamp como referência em ensino e pesquisa no país. Quando eu vinha aqui, quando pequena, eu ia mais no férias do museu. Aí eu achava legal quando a gente encontrava ciências e artes. E minha mãe falava que era legal, porque aí você tinha uma noção do que você queria fazer no futuro na Unicamp. Eu espero conhecer coisas novas e aprender um pouco mais sobre a Unicamp e o que ela tem a proporcionar para os alunos. Todas as pessoas que eu conheço fizeram a Unicamp, então era meio que um sonho seguir a Unicamp. Vai me ajudar bastante a eu conhecer mais sobre a química, que eu quero bastante, e para mim saber o direito que eu quero. Se é isso mesmo que eu quero fazer, se eu preciso mudar para outra área, sei lá. É um jeito de eu conhecer mesmo as outras faculdades. Saiba mais sobre o CAF no Inverno. Acesse prp.unicamp.br. Acesse prp.unicamp.br.